Música Música Obrigado gente Uma salva de palmas Muito obrigada Música 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 Nossa foda, a Luriana, a Luriana, a Luriana, a Luriana, meu filho, já tá chamando pressão, já tá chamando pressão, é isso, caralho, voando no corrom, meu filho. Você pede o meu amor, mas o que fazer não sei bem, não me entenda quando eu conheço, pode ser só confusão e o som do coração, mas não sei o que fazer, não sei, não sei. Eu sei, se não entendo o que aconteceu, a menina brilha cresceu, não consigo mais dar de outra vez. Seu hora pra lua, vejo o seu rosto e me curte pra já, então você diz pra mim que esse amor é impossível. Que esse amor é impossível 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 Eu conheci Pode ser só confusão Inclusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei, não sei O que eu sei Se não entendo o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de outra vez Seu olhar pra rua Pelo seu ovo E me cultivar já Que eu tô vendo Seu olhar pra rua Pelo seu rosto E me cultivar já Então você diz pra mim Que esse amor É possível 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 É possível O que é isso? Tá quente, é gostosa, então joga a tutela Oxe para ser calcadinho, o cheiro vai tomar Vai no pé da copia, vai no nada porra toda Na hora de balançar e sempre Fica na sequência, fica na sequência Desce na sequência É muita malé, moleste Desce na sequência, fica na sequência É muita malé, moleste 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 Então senta na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malé, moleste Desce na sequência É muita malé, moleste Desce na sequência Alô, vai te dar uma estroma Alô, DG Essa daqui é hit, hein, filho Vocês são de novo, gente Chama, filho O que eu sou de novo Hoje toda é descara Fazendo o dedo Por que eu paro, sei que é o cara Desce na sequência Desce na sequência Desce na sequência Desce na sequência É muita malé, moleste Desce na sequência Desce na sequência Vamos lá, vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?